As ações da Petrobras e da Vale tiveram uma alta muito expressiva recentemente e com isso vieram várias perguntas. Será que ainda vale a pena entrar? Será que é hora? É sobre isso que eu vou falar hoje. Fica aqui comigo. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. E se você está perguntando aí se vale a pena entrar em Petrobras e Vale somente porque subiu muito, sem enrolação eu já falo para você que não. Por que que não? Porque as empresas estão indo à Bolsa faz tempo. São empresas bem conhecidas, não é uma empresa sumida. Tenho certeza que você já ouviu falar dessa empresa aí há bastante tempo. E por que você quer entrar só agora? É como se todo dia você estivesse vendo um carro no valor de R$20 mil e não se interessasse por ele. O dia que o dono da loja coloca o carro por R$40 mil, aí você quer correr lá e comprar. É a mesma coisa aqui com as ações. Por que você não quis comprar quando estava mais barato e está querendo comprar agora? Então já vai ficando comigo aqui no vídeo até o final para você entender a sacada. Eu vou falar das empresas e depois você tira a sua conclusão. A Petro e a Vale são empresas cíclicas. Eu vou trazer daqui a pouco alguns conceitos de empresas cíclicas através do Peter Lynch, que é um dos maiores investidores aí de todos os tempos. Não sai daí para você entender isso aí. E no final eu vou colocar a minha opinião em relação a essas empresas para o investidor iniciante. Há um tempo atrás eu trouxe um vídeo da Petrobras. Eu vou deixar o card aqui, onde tinha uma recomendação de compra, inclusive, toda regularizada na CVM através do nosso parceiro da Levante. E no vídeo tem um relatório, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui também. Ele é 100% gratuito, mostrando o porquê que estava dando recomendação de compra. Um relatório bem bacana para você entender a ideia de investimento. Assiste o vídeo e baixa o relatório 100% gratuito. Então eu não vou entrar muito em detalhes da Petrobras, porque já tem o vídeo. E só frisando que da data do vídeo até hoje, foram 28% de alta da Petrobras. Então quem acompanhou o vídeo lá e baixou o relatório e seguiu, acabou se dando bem. Falando da Vale, o que ela faz? Como que ela ganha dinheiro? Que é isso que você tem que entender se você estiver pensando em investir em uma empresa. O principal negócio da Vale, com certeza, é a produção do minério de ferro, usado na produção do aço. Mas ela não é só isso, ela tem outros negócios também. Você vai vendo aí na tela, eu vou passando e vou falando aqui de forma resumida. Ela tem lá como negócio a logística, que integra as minas com ferrovia, navio, portos, garantindo segurança e agilidade no transporte do minério. Ela tem um setor de energia, aqui um dado interessante, a Vale representa 2% do total de energia consumida no país. É energia pra caramba, é muita coisa. Portanto, ela tem um sistema de geração e transmissão própria, que atende 54% do seu consumo com energia renovável. Uma outra frente é a parte de siderurgia. O que o Peter Lynch falava aí em relação às empresas cíclicas? Eu vou ler um trecho aqui do livro dele. Segundo o Peter Lynch, empresas cíclicas é aquela cujas vendas aumentam e diminuem de maneira regular ou completamente previsível em um setor de crescimento. Em um setor de crescimento, os negócios continuam em expansão, enquanto nos cíclicos eles se expandem e se contraem repetidas vezes. As ações cíclicas são as mais incompreendidas entre todos os tipos de ações. Atenção aqui, as ações cíclicas são as mais incompreendidas entre todos os tipos de ações. É aqui que o investidor desavisado é mais facilmente separado do seu dinheiro. Isso ocorre até com ações que ele considerava seguras. Essa parte aqui é muito importante. Quem está falando isso é um cara que teve uma das maiores rentabilidades até hoje, que é o Peter Lynch. Se ele está falando isso aí, imagina o investidor iniciante. Nas ações cíclicas, ainda segundo o Peter Lynch, o momento é essencial. E você deve ser capaz de detectar os primeiros sinais de que o negócio está perdendo ou ganhando hit. Aqui eu faço um reforço seguinte. Detectar o sinal do negócio não é ver se a cotação está caindo ou subindo. É realmente do negócio. Falando da Petrobras, você entende do negócio de petróleo? Você sabe como o negócio vai subir, vai cair? O que o mundo está acontecendo em cima daquele negócio? Da Vale, a mesma coisa, do minério de ferro. Você entende do negócio do minério de ferro? Está sobrando minério, o preço vai cair. Está faltando minério no mundo. Então não é olhar a cotação subindo e caindo e falar que o negócio está avançando ou não. Tem muita diferença nisso aí. Então com isso já entrega um pouco da minha opinião. Que o investidor iniciante deve se manter longe de empresas assim. A não ser que ele entenda do negócio. Aí vai ficar muito mais fácil ele ter a sacada. Eu particularmente não tenho nenhuma das duas da minha carteira. Eu já cheguei a comprar Vale lá atrás. Para a minha filosofia, tirei fora. Então eu não tenho Vale. E Petrobras, eu já cheguei inclusive a surfar alguma alta dela. Na época eu fazia algumas operações, mas não tenho carteira hoje. Ela é uma empresa estatal e isso está na minha estratégia de não ter empresa estatal para longo prazo. Eu acho que ela sofre muita influência canetada de governo. Então não cabe na minha estratégia. O que não significa que elas sejam empresas ruins. Não é isso. Apenas para a minha estratégia ela não cabe. Tem muita gente ganhando dinheiro com essas empresas aí. Tanto que essa alta da Vale aí saiu de R$40, está batendo R$100 hoje. O principal recado do vídeo. Para vocês que estão se perguntando se ainda vale a pena. É o seguinte. Vocês estão perguntando se vale a pena só por causa da cotação? Se for, vocês ainda estão enxergando errado. Um pouco errado aí a maneira de investir em ações. Vocês não tem que analisar a cotação. Tem que analisar o negócio. Não quer dizer que porque subiu que não vai subir mais. Pode ser que suba. Depende do negócio. Depende que você tem que enxergar o que vai vir pela frente aí. E ver o valor que eu estou pagando. Qual que é o retorno. E aí fazer a sua avaliação se vale a pena ou não. Analise em primeiro lugar o negócio. Depois entra no mérito de estar caro ou barato. Mas entenda o negócio. Entenda onde você vai colocar o teu dinheiro. Se você gostou, deixa seu like. Isso vai me ajudar a ver que o conteúdo é relevante. E vai ajudar o YouTube a identificar que você gostou do conteúdo e vai te entregar mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. Valeu!